Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do noticiário da Mafra TV. Hoje mostramos como foi a inauguração do novo Centro de Saúde de Mafra e como se celebrou o Dia da Espiga na Praia da Foz do Lisandro. Hoje é tudo, já a seguir, a um breve intervalo. Olá, sou Cláudia Aguiar, consultora imobiliária. Quer vender o seu imóvel? Contacte-me. Máfra celebrou o Dia do Município com um variado programa de comemorações. Depois do hastear das bandeiras e da missa realizada na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, teve lugar a sessão solene no Lar Coronel Brito Gurjão, durante a qual foram distinguidas pessoas singulares e coletivas que prestaram serviços meritórios ao Conselho. A medalha de mérito municipal Grau Ouro foi atribuída à Lazo Transportes, à docente Eugénia Pestana, ao professor e administrador escolar José Rosa e a Casímira Henriques pelo seu trabalho na área social. A cerimónia prosseguiu com o anúncio dos vencedores da 3ª edição do Prémio Internacional de Composição, órgãos do Palácio Nacional de Mafra, organizado pelo Ministério da Cultura e pelo Município de Mafra, com o objetivo de criar novo reportório para um magnífico conjunto dos seis órgãos históricos da Basílica. Presente nesta sessão, a Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, salientou a importância deste prémio para promover a proximidade dos músicos e do público a estes instrumentos históricos. No Museu Nacional da Música, no Palácio Nacional, o visitante terá, no pessoal espaço, conhecer uma das mais ricas coleções de instrumentos da Europa, observar as destaqueu águas de construção portuguesa, o conjunto único do município dos cartelhões e o valioso setor das aulas musicais existentes na Biblioteca do Palácio Nacional. A investigação será ainda mais reforçada, com a instalação do procedimento de investigação e formação da Universidade da África de Lisboa, dedicada às cidades institucionais, como há pouco referiu o Sr. Presidente também. Nesta sessão foi ainda celebrado um memorando de entendimento entre o Exército Português, o Município de Mafra e a Federação Equestre Portuguesa, com vista à constituição de um grupo de trabalho para desenvolvimento do projeto equestre, sediado na Escola das Armas. Em Mafra nós não paramos, em Mafra nós não desistimos. E por isso mesmo, qual é a nova ambição? A nova ambição é desenvolver em Mafra um projeto equestre de dimensão nacional e internacional, ancestralmente ligado a uma denominação que hoje está integrada na Escola das Armas, que é o antigo semestre, e naturalmente que o nosso nível da missão será posteriormente também, portanto, desenvolvido, mas essencialmente projetar e promover Mafra no âmbito do turismo equestre. As comemorações do dia do município continuaram, com a inauguração da estátua do Papa João XXI e do novo Centro de Saúde de Mafra, que contou com a presença da Ministra da Saúde, Marta Temito. Isto é importante nós trabalharmos para o futuro, e o futuro é que o Sr. Presidente da Câmara também já aqui é referido. A capacidade de atrair profissionais de saúde, a capacidade de os motivar, a capacidade de os trazer para aqui e de levar a que cada vez mais os cidadãos possam ter cobertura de mérito de família e não só, de enfermeiro de família e outras especialidades de apoio no seu atendimento. A nova Unidade de Saúde Mafra Norte representa uma ampliação da capacidade de resposta preparada para servir 35 mil utentes. Além disso, está dotada de múltiplas valências, das quais se destacam duas unidades de saúde familiar, uma unidade de unidades de cuidados de saúde personalizados, o atendimento complementar, a unidade de recursos assistenciais partilhados, a unidade de cuidados na comunidade, uma unidade de saúde pública, incluindo saúde oral, e modernos meios complementares de diagnóstico. Este equipamento permite substituir instalações obsoletas e funcionalmente desadequadas, tanto em Mafra como na Igreja Nova, proporcionando o acesso das populações à diversidade de recursos, agora disponibilizada de forma centralizada. Dias 24 e 25 de maio, a Mostra Solidária regressou ao Jardim do Cerco, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas instituições de serviço social do Conselho. O evento integrou uma Feira da Solidariedade, rastreios, atividades desportivas, workshops e muita animação. Nós aqui na tenda da APER, sim, temos produtos maioritariamente feitos por clientes do nosso Centro de Atividades Ocupacionais e Clientes do Lar, temos telas, desde artigos, portanto, feitos com materiais reciclados, temos doces feitos por uns colaboradores lá da nossa instituição, temos mel, que é mesmo, portanto, produzido, portanto, pertence à nossa zona, à nossa região, e temos também artigos da campanha do Pirilembro Mágico deste ano, aqui no Conselho de Mafra, é a APER, sim, que, portanto, que gera a campanha do Pirilembro. Esta barraquinha tem um envolvimento, todo um grupo de trabalho. É assim, no Centro de Recursos da Ericeira, temos como respostas a educação, temos idosos e temos uma comunidade de inserção em que acolhemos mães e crianças. E o fruto desse trabalho é o conjunto do que está aqui, o envolvimento dos colaboradores, onde temos os bolos da Rosa, que são característicos, onde temos os brigadeiros da Neide, onde temos o investimento, toda uma casa que todos os anos, não é o primeiro ano, prepara com muito carinho aquilo que traz e que está aqui hoje representado. É a primeira vez que participam? Não, não é a primeira vez, costumamos participar para mostrar a instituição, a quem não conhece, e o que nós temos aqui são coisas feitas pelas meninas, que neste caso é uma venda simbólica, não é? São preços apelativos, porque é precisamente uma amostra solidária. Porque o melhor do mundo são as crianças, durante dois dias o Parque Desportivo Municipal de Mafra encheu-se de cor, alegria e muita diversão para celebrar o Dia Mundial da Criança. A edição mais participada de sempre do A Festa no Parque contou com a presença de 120 entidades que disponibilizaram diversificadas atividades para crianças de todas as idades. E hoje, traga algo! Traga uma lista! Ou seja, com muitas coisas boas! O A Festa no Parque Legenda Adriana Zanotto No dia do município celebrou-se também o dia da espiga e na praia da Foz do Lisandro juntaram-se jagodes, vizinhos e visitantes de várias gerações para comer, beber, mas sobretudo conviver. E agora o desporto. O Clube Desportivo de Mafra chegou a acordo com Vasco Siabra para orientar a equipa sénior na época 2019-2020. O Mafra desejou os maiores sucessos desportivos por terras saloias ao novo técnico de 35 anos que esta época orientou a equipa de sub-23 do Estoril, tendo terminado o campeonato de escalão no quarto lugar. Antes passou por clubes como Lixa, Passos de Ferreira e Famalicão. Vasco Siabra sucede assim a Nuno Capucho, que orientou o Mafra nas seis últimas jornadas do campeonato da segunda liga, tendo alcançado uma vitória, dois empates e três derrotas, cinco pontos que garantiram a permanência do clube no segundo mais importante campeonato do futebol português. Esta foi mais uma emissão do noticiário da Mafra TV, a televisão do seu concelho. Muito obrigada pela sua atenção, siga-nos no Facebook e Instagram e encontra-nos no canal MEU 315454. Já sabe que comigo o encontro fica marcado para daqui a 15 dias, com a promessa de mais notícias, com o rigor e imparcialidade que norteiam a Mafra TV. Contemos consigo, tenham uma excelente semana.